Fala pessoal, tudo bem com vocês? O fim de semana do Lewis Hamilton não foi nada bem. Além de ficar ali atrás do carro da AlphaTauri durante quase toda a corrida, em determinado momento da prova ele sofreu com bandeiras azuis, coisa que é praticamente incomum na carreira dele. Ele teve que ceder passagem para o Max Verstappen, que foi aí com quem ele batalhou durante o ano passado inteiro por conta do título. E agora você fica aí com o rádio do Lewis Hamilton recebendo o aviso de bandeira azul. We have a blue flag for Verstappen, 1.3. Verstappen car behind. And blue flag Verstappen.